Aí cara, se liga nessa situação aqui onde uma mulher está mergulhando com tartarugas, fazendo um vídeo super lindo, instagramável. E aí quando a câmera decide focar e se aproximar de uma das tartarugas, se liga no que ela vai fazer, mano. Vou até sair da frente aqui pra não pegar em mim. É isso mesmo que você viu, essa tartaruga largou um barrão no meio do vídeo e estragou o conteúdo da moça. Mas se eu fosse ela, olharia pro lado bom, esse vídeo só viralizou por conta disso, porque ela mergulhando no meio das tartarugas não ia viralizar. E bom, o vídeo viralizou porque isso aqui é uma coisa bem difícil de registrar, não é sempre que a gente consegue ver uma tartaruga marinha fazendo cocô. Inclusive, as pessoas que me mandaram esse vídeo aqui, que me marcaram, pareciam estar super surpresas porque as tartarugas fazem cocô dentro d'água. Teve gente até que me perguntou se é sempre assim ou se elas saem da água pra fazer cocô. O que eu achei realmente uma pergunta interessante, porque não é sempre que se levanta essa questão. Mas eu já vou logo respondendo pra vocês, isso aqui sempre acontece, esses bichos sempre fazem cocô dentro d'água. Isso aqui é completamente normal porque as tartarugas marinhas não saem da água praticamente pra nada. Os machos não saem. E as fêmeas saem apenas na época de desova, ou seja, pra colocar os ovos na areia, apenas pra isso. Então, é óbvio que as tartarugas marinhas não iriam se dar o trabalho de se expor a predadores num ambiente onde elas são lentas e acabam se movimentando com dificuldade, que é num ambiente fora d'água, pra poder apenas fazer cocô. Ou seja, se um dia você estiver mergulhando com esses bichos aqui, fique ciente que isso aqui pode acabar acontecendo, e bem no momento que você pode estar nadando atrás delas.